Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Uma novidade para vocês, em comemoração aos nossos mais de 27 mil inscritos aqui, muito obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que nos ajuda aqui no Observatório Católico, aos nossos amigos que indicam o nosso canal, chegamos a mais uma marca aqui, 27 mil inscritos, muito obrigado! Então trazemos aqui uma parceria, algo interessante, algo maravilhoso para as pessoas que querem começar a sua biblioteca, que adoram ler, a parceria entre a Editora Quadrante com o Observatório Católico. A Editora Quadrante, claro, dispensa apresentações, uma grande editora católica, com muitos livros interessantes, inclusive as obras de Daniel Roupes aqui, para entender a história da Santa Igreja Católica, é da Quadrante, é, no caso, uma referência para os católicos compreenderem a riqueza da história da Igreja de Cristo, essas obras do Daniel Roupes aqui. Eu estou aqui com o terceiro volume, A Igreja das Catedrais e das Cruzadas. Pois bem, gente, acessando o site da Quadrante, efetuando a sua compra, e no final colocando o nosso cupom observatório, sem o acento, você ganhará desconto, você ganhará desconto nas suas compras. Vale, claro, para o site da Quadrante, exceto para livros que já estão em promoção e livros de outras editoras. É, uma excelente parceria aqui, mais uma parceria que nós firmamos, aqui no Observatório Católico, é, uma editora que está acreditando no trabalho do Observatório Católico, eu agradeço aqui, é, a todo mundo da Quadrante, é, por estar nos apoiando por aqui, por estar nos ajudando aqui no Observatório Católico, e também presenteando os nossos inscritos, presenteando as pessoas com um belo de um desconto, para adquirir obras como esta, gente. Esta obra aqui é para a vida inteira, sabe? É conhecimento para a vida inteira. Daniel Roupes, Academia Francesa de Letras. Eu estou aqui com a terceira obra. Temos outras nove dele. É, aqui eu estou falando sobre algumas obras. Temos muitas outras obras da Editora Quadrante que vamos apresentar aqui também no canal, é. Então, uma parceria importante aqui para vocês em comemoração aos 27 mil inscritos no canal. Falei aqui no último vídeo que íamos ter novidade, então, estamos aqui apresentando esta novidade. Uma de várias que esta parceria, no caso, promete, né. Então, meu, muito obrigado a todo mundo aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, que está curtindo as nossas mini-aulas sobre Idade Nédia, está curtindo as nossas respostas às mentiras contra a Santa Igreja Católica. Nós estamos sempre respondendo aqui. Está curtindo, claro, os nossos vídeos notícias, ou não, trazendo boas novidades e também denunciando ataques anticatólicos, né. Enfim, também, Maurício responde e voltará em breve com a nossa segunda temporada aqui, com perguntas e tal, né. Então, nós estamos fazendo aqui um trabalho para vocês, para os nossos mais de 27 mil inscritos aqui. muito obrigado mesmo, de coração. Estamos juntos, estamos juntos nessa batalha, gente. Estamos, né, juntos. Rezem por este apostolado. Eu sempre falo aqui, presente aqui para nós é vocês rezarem por nós, né. Não é fácil manter um apostolado desse. Não é fácil. É. Mas estamos aí. Estamos na luta, na labuta, no trabalho. É. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Lembrando aqui, promoção no site da Quadrante, quadrante.com.br, utilizando o nosso cupom observatório, né. Válido para as obras da editora Quadrante, exceto promoções que eles já possuem. Claro, as promoções da Quadrante, inclusive, já tem um excelente desconto. Então, vale a pena você que quer começar a sua biblioteca, que você adora ler e quer comprar obras, por exemplo, do Daniel Ropes, né. Tem tantas e tantas outras obras aqui na Quadrante. Nós vamos sempre trazer aqui novidades. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve. Fiquem com Deus.